Bom dia! Quem vai ver o Mickey hoje? Saúde! Olha só o tanto de donuts que a gente comprou ontem no Walmart. É muito bom isso aqui. Né, Miguel? Quer um pedacinho? Vamos ver como tá o dia hoje? E hoje é dia de Magic Kingdom! E aí o Osmar acordou e foi lá na GS. Vamos só esperar ele chegar e já vamos. Corre, Miguel! E aí Chegamos! Dica do dia. Se você tá vindo com o carrinho de bebê, avisa pra aqueles homenzinhos que fica na entrada dando a direção pra você. Fala que você tá com o Strong. Fala Strong Baby Sleep, que o Miguel tá dormindo, ó. Então ele deixa você passar reto e parar bem na entrada do parque, você não precisa pegar o trenzinho pra te levar lá na entrada. Se a gente tivesse pegado o trenzinho, a gente tinha que desmontar o carrinho e acordar o Miguel. Já tô usando a mochila nova. Ó, gente, coube tanta coisa aqui. Eu trouxe a casa na mochila. Não, eu trouxe água, eu trouxe batata. Batedeira, liquidificador. Aí chegando aqui no parque, você decide se chega de trenzinho ou de barco. A gente vai de barco por causa do carrinho do Miguel. Então, chegamos e ele está saindo. Amor. Quando for bem velhinha, amor, eu quero ser que nem eles. Olha só, não acaba a magia nunca, tá vendo? Olha só que incrível. E ele ajuda ela, eles estão conversando, eles estão rindo um monte aqui do lado. Ai, que bonitinho. A sensação que você tem é que você nunca veio aqui. E dá uma vontade de chorar. Coração dispara. E aqui eles já estão fechando pra acontecer a parada. Da última vez eu chorei tanto. E a gente está indo encontrar com a Celina. Ela está aqui hoje. Simplesmente Disney. Ela faz roteiro. Aqui, a Celina ali, ó. E aí, gente? E aí, gente? E a Celina está sendo nossa guia hoje. A gente faz roteiro personalizado. Então, se você está vindo pra cá, faça o roteiro com a gente. Vai facilitar muito a vida de vocês. A gente faz roteiro de tudo, né? De tudo, de tudo. Vocês vêm. Os festes. Os festes. É, refeição também. Vocês vêm pra cá sem se preocupar com nada. Só ir pros brinquedos e aproveitar. Aí a gente vende ingresso também. Aham. Seguro viagem e mais novidades vindo por aí aí nos próximos meses. Eu vou deixar o site da Celina, o contato da Celina aqui embaixo. E aí a gente está dentro de um brinquedo qualquer. Filler Match em 3D, bem fofinho do Mickey. Fiquei ótimo pra criança. E o legal é que a Celina já trabalhou aqui. Então ela entende. E qual vale mais a pena, né? Pra cada família aqui. Verdade. É um roteiro personalizado pra cada um. Sendo um casal. Você vê sozinho, com criança. Só adulto. A gente faz. Agora. All right, everyone. Come on, you're up. A Celina tá com o Miguel. Bibi. Foi pra dentro do túnel. E agora vamos entrar aqui nessa loja. A Celina tá falando que é a maior, né? Isso, é a Emporium. Ó, a camiseta. R$34,99. Olha que legal. Isso aqui de pôr no carrinho. O ventiladorzinho. Com a orelhinha do Mickey. Que linda. Olha que coisa mais linda. Olha isso. O Osmar achou esse, né? Que bonito. Gente, é muito lindo. Tem o castelo. Se vocês acharam mais bonito, comenta aqui embaixo. Tem muita coisa de decoração aqui. Ai, se quebrou. Estamos aqui na cima do Mickey. Ai, Celina. Eu tô muito feliz de ter aqui. Obrigada por vir me visitar. Bom ver vocês. Você também viu o Brasil, Vicky? Você também é do Brasil? Pai. Você quer o nome do Mickey? Sim. Você vai lembrar como dizer isso. Não vai começar os fogos, estamos esperando a Tata. Cadê eles agora? Cadê eles? E o castelo tá mudando de cor. Tão lindo essa cor. E o Miguel tá fazendo gracinha a bracelina. Tata. A sua frente... A sua frente... A sua frente... A sua frente... Uhul! Uhul! Olha que lindo que fica a noite! Já foi todo mundo embora! Agora eles vão fazer um vídeo! É o segredo! Ele vai pedir a Tata em casamento! Um pouquinho mais perto aqui, assim. Assim? Oh, amor! Obrigada! Obrigada, meu amor! Te amo! Mais uma! Outra situação! Opa! 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 E eu já sabia há muito tempo! Mentira! Opa! 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 Os dois andeus! Uou! Vem, Miguel!